E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E o vídeo de hoje eu resolvi fazer porque eu vi que tava uma tendência aí no Booktube já há alguns meses Tanto no Booktube gringo quanto aqui no Brasil Que era falar os melhores livros de cada gênero, né? Quais são os seus livros preferidos de cada gênero? E eu quero fazer essa lista, vou fazer essa lista em breve Mas eu queria muito fazer a lista dos piores livros de cada gênero Não sei porquê, mas eu acho mais divertido fazer essa lista Não, mas mentira, eu quero fazer a lista dos melhores também Que eu acho que vai servir de ajuda pra um monte de gente Mas eu não podia vir aqui e deixar de perder esse momento, essa oportunidade De vir aqui dar uma sapateada em algumas histórias, em alguns livros Não é pessoal, se você gosta dos livros que eu vou falar aqui no canal Gente, tá tudo bem, tá tudo bem Nós somos diferentes, né? Eu gosto de uma cor, você gosta de outra Eu gosto de um número, você gosta de outro Eu gosto de uma coisa, tá tudo bem, tá? Não tem problema você gostar de uma coisa diferente de mim Mas antes da gente começar a sapatear na cara dos livros Eu quero, por favor, pedir pra vocês se inscreverem no canal É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo Só precisa ter uma conta Google E gente, não deixa de falar que o Livraria em Casa existe pros seus amigos Então conta pra eles Poste no seu Instagram, poste no seu Twitter, poste no seu Facebook Só assim o Livraria em Casa vai crescer Só assim o meu trabalho vai crescer e vai ser visto por mais pessoas Eu preciso da ajuda de vocês Sozinho eu não consigo, tá? Então não deixa de recomendar o canal pros seus amigos E claramente seguir também o canal nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter Eu tô sempre por lá, eu tô sempre postando foto Dizendo o que eu tô lendo, o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando O que eu tô comprando, o que eu tô ganhando E outras coisas além de livros, filmes, séries, músicas, um monte de coisa Tá sempre por lá, tá? Não deixa de entrar, principalmente no Instagram Que é o que eu tô mais ainda E claro, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros Que eu vou falar mal Ou de livros que eu gosto, que você gosta Ou qualquer outra coisa, gente, que venda na Amazon Não deixe de usar os links que estão aqui embaixo Entrando por esses links, o canal recebe uma comissãozinha É uma forma que vocês têm de me patrocinar De me ajudar sem tirar um dinheiro extra do bolso E eu consigo pagar a edição desse vídeo Que não é barata, tá bom? Muito obrigado Eu separei alguns gêneros aqui Que eu nem sei se são gêneros Eu separei em categorias, tá? Mas eu não peguei todas as categorias Que eu vi vários booktubers fazendo Porque é um monte de coisa Eu não sabia nem diferenciar na minha cabeça O que é uma coisa do que é outra Tipo, o que é um livro de suspense O que é um livro de investigação Pra mim é toda a mesma coisa Sei lá, ficou complicado pra mim Então eu resolvi separar em alguns blocos Em algumas categorias Não muitas, mas de uma forma fácil Pra todo mundo entender o que eu tô falando E a gente conseguir ir rapidinho nos livros Show? Primeiro começando então por Romance Que é um livro recente Que li e que, assim, eu dei uma estrela E eu até fui ver meu Goodreads É raríssimo eu dar uma estrela pra livros É raro, bem raro Eu sou uma pessoa bem generosa Eu dou três e quatro pra muitos livros Pra maioria dos livros Mas nesse caso eu dei uma E foi pra A Prometida da Kira Cass Que é o último lançamento da Kira A mesma altura de A Seleção É um livro que eu realmente detestei Eu acho que não tem palavra pra dizer Não é um livro que eu não gostei Ou que eu achei que tem coisas positivas Eu realmente não consegui achar Nada de positivo realmente pra falar do livro Me desculpa Eu sei que é pesado falar isso E tá tudo bem se você gostou Se você achou legal Se você gosta desse tipo de romance Pra mim realmente não funcionou Eu acho que é um livro que É simplesmente mal escrito Não tem plot Não tem... O romance não tem justificativa Você não entende porque as pessoas Estão se apaixonando Vocês não entendem porque elas Estão se apaixonando As coisas começam a acontecer De repente tem um twist no final Que é tipo uma coisa aleatória do nada Eu acho que foi uma tentativa da Kira Cass De fazer uma coisa muito Sei lá, louca Que você não esperaria dela Mas eu achei tão fora da realidade Do que, né De um livro de romance Como os dela Que não funcionou pra mim Realmente assim Eu fiquei bem impressionado Eu tava esperando bem mais Assim Porque eu sabia Que a Kira Cass escreve um tipo de livro Que não é o meu tipo de livro preferido Mas eu não sabia Que ia ser tão ruim assim E pra gente terminar o romance Mas eu quis também botar um livro Um pouco mais adulto, né Porque a Prometida Eu vejo ele como um livro Um pouco mais jovem Eu quero falar pra vocês Do Cordilheira Que é do Daniel Galera Esse é um livro Foi o primeiro livro do Daniel Que eu li E eu não gostei Depois eu tentei dar uma outra chance De ler outro livro dele E também não gostei Então eu realmente acho Que o Daniel Galera Não é pra mim Eu sei que ele tem muitos fãs Ele é um cara que vende muito livro No Brasil Já vendeu muito mais Mas realmente não deu É um romance assim Lento Ele começa bem Depois ele fica lento Arrastadíssimo Meu livro de 200 páginas só Mas que mesmo assim É super arrastado Realmente eu não gosto Inclusive até já dei Agora eu queria falar de Eu ia falar de YA contemporâneo Mas depois eu queria falar De New Adult também Mas eu resolvi juntar Todo mundo na mesma categoria Então eu vou falar de O pior livro pra mim De YA Ou New Adult Contemporâneo YA pra quem não sabe É o jovem adulto New Adult é o novo adulto Que são livros Que em geral abordam aí A vida de jovens Que podem variar Dos 13 até os 30 anos Pelo menos o público-alvo Desses livros é dos 13 Aos 30 mais ou menos Mas a gente sabe que os personagens Desses livros em geral Ou eles estão no ensino médio Ou eles estão na faculdade Ou eles estão começando Uma vida nova aí De carreira, etc Mas é bem pra Nessa faixa etária Eu resolvi falar do Meu Romeo Da Lisa Raven Esse é um livro que eu detestei Eu achei esse livro muito ruim Além de achar um livro Um pouco problemático Pela questão do personagem masculino Que eu achei uma bosta Mas é um livro que assim É uma forçação de barra Pra ele ter cenas mais quentes Nada daquilo me fez gostar E é bizarro Porque é um livro que Fala sobre teatro Que fala sobre musical Que é uma coisa que eu adoro Eu amo teatro musical Adoro assistir Já vi várias vezes Já vi vários E eu fui ler pensando nisso Eu falei Ah, é um livro com personagens No teatro musical Assim, sei lá Vai ser legal Detestei Mas eu sei que tem um monte de gente Que adora Então não me odeiem Mas pra mim realmente Não funcionou Próximo gênero É o suspense policial Ou suspense e policial Ou suspense ou policial Mas todos juntos Na mesma categoria E pra esses eu escolhi dois Um mais adulto E outro mais jovem O mais adulto É um livro que eu acabei de ler Também recentemente Que é o A Gaiola de Ouro Esse é um livro que eu também Dei duas estrelas pra ele Porque eu fui generoso Mas eu detestei esse livro No início eu achei Que ele fosse ser muito legal Como eu já falei aqui no canal No vídeo de leituras Eu vou deixar o card aqui em cima É um livro que tinha Muita promessa, sabe A sinopse é muito legal Falar de uma mulher Que quer se vingar do marido Que traiu ela Que, né Cagou a vida dela toda Porque ela abandonou tudo Pra ficar com ele E eu achei a premissa Muito, muito legal Mas o livro é, assim De uma qualidade tão baixa Que é bem complicado mesmo Assim, sinceramente É um dos livros de suspense Assim, que eu menos gostei Thriller E eu não consigo recomendar Esse livro de verdade pra ninguém Não é uma leitura difícil de fazer Não demora muito tempo pra você ler Mas, sinceramente, gente Eu vou esquecer desse livro Em, sei lá Três dias Um outro livro que eu também Já sapateei bastante aqui no canal Que eu detesto Que é um livro mais policialzinho E é jovem É o Um de Nós Está Mentindo Da Karen M. McNell Alguma coisa assim Mas é um nome muito difícil Mas é um livro que saiu Ano retrasado Se eu não me engano Já tem uma continuação Que eu não vou ler Isso é um fato Mas esse é um livro Que conta a história de jovens Que estão numa sala de aula E um menino morre Ele morre meio que envenenado Ou pelo menos eles acham e tal E eles não conseguem Tipo, não envenenado Ele sofre uma reação alérgica E ninguém consegue ressuscitar ele Ninguém consegue dar um antialérgico, né Injetável Urgente pra ele sobreviver Porque não tem nenhum Os que tinham sumiram Então parece que foi uma coisa Bem armada pra esse menino morrer E aí todo mundo fica Sem saber quem é, né Então qual dos adolescentes Da mesma turma Que podem ter matado esse garoto E aí começam as várias Investigações E teorias, etc E todos os personagens São extremamente clichês Eu acho que eu consigo resumir Tudo que eu não gosto muito De YA Nesse livro Cada personagem é um clichê Mais chato que o outro, sabe Ou a menina muito certinha A menina que pega geral E a maior vista na escola O menino que é o atleta Ai, nossa gente Nossa O meu olho assim Revira Só de pensar Fantasia Eu resolvi separar fantasia Em duas categorias A fantasia High fantasy Que é quando é um mundo Que não é um mundo que a gente vive É um mundo inventado Pelo autor E fantasia urbana Que seria tecnicamente Uma fantasia Que se passe nos dias de hoje E que seja no mundo Mais habitual Que a gente vive Tipo Crepúsculo, por exemplo De high fantasy Eu resolvi colocar Caraval Caraval é um livro Da Stephanie Garber Que eu li Já falei no canal Há muitos anos atrás Também é uma trilogia Já tem os três livros publicados E eu sei que tem um monte de gente Que adora essa série Eu adoro a capa desse livro Desse primeiro livro Mas, gente Não funcionou De verdade pra mim Eu lembro que eu li esse livro Acho que eu vim do audiobook E a minha impaciência Foi tão grande Tão grande Tão grande E é difícil pra mim Normalmente eu costumo Não gostar de fantasias É muito difícil Eu ler uma fantasia E não gostar Por incrível que pareça Talvez eu seja muito fácil De agradar com fantasias E esse livro pra mim Foi chato Ele tinha tudo pra ser legal Ele tem elementos Muito legais Mas é muito, muito fraco É muito mal escrito As coisas que aconteciam Os desenrolares da história Era tudo muito conveniente Tudo muito que o autor Cria subterfúgios na escrita Pra conseguir justificar coisas Que seria muito mais difícil De justificar de uma maneira Mais realista Mais conhecido como Deus Ex Machina Enfim, não curti mesmo Caraval E de fantasia urbana, gente Agora vem Agora vem Eu coloquei o Cidade das Almas Perdidas Que é um dos livros Da série dos Instrumentos Mortais Que é o livro que eu menos gostei Da série dos Instrumentos Mortais Eu li os seis livros Dos Instrumentos Mortais Eu fiz um projeto aqui no canal Pra quem não viu Tá tudo aí Só procurar E esse foi o livro que eu menos gostei E eu até tava relembrando Fui entrando no meu Goodreads Vendo as minhas avaliações Meus reviews Eu dei notas bem altas Pra vários livros dessa série Por mais que eu reclame E zoe E fale da Cassandra Clare toda hora Eu dei notas muito altas Pra esses livros Os três primeiros livros Foram notas muito boas Mas a segunda trilogia Nossa É assim realmente Chernobyl É a coisa da radiação Bem forte assim Você sente a pele Fazendo assim ó Realmente bem complicado Esse livro Se eu não me engano Eu dei duas estrelas Eu não gostei mesmo 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 Na verdade Instrumentos Mortais Ele tem essa vibe De fantasia urbana Mas ao mesmo tempo Ele tem um Ele vai pra um pezinho Do high fantasy Quase né Porque eles meio que entram Vão pra outros lugares Que é onde tem a Cidade de Vidro Etc, etc Que não é bem dentro Desse universo Que a gente vive Mas eu ainda considero Instrumentos Mortais Como uma fantasia urbana Vamos falar agora De ficção científica Desse eu também resolvi Escolher dois Um mais jovem E outro mais adulto Eu já falei mal Desses dois livros Aqui no canal Eu acho Mas em vídeos muito antigos Então vamos relembrar Pra quem não se lembra Primeiro da categoria jovem Eu colocaria Fails Do Scott Westerfield Eu detesto Detesto Eu li esse livro Quando eu era bem jovem Até Bem jovem Devia ter uns 21 22 Nossa bem jovem Mas eu li esses livros Há muito tempo atrás E esse livro na verdade Eu só li o primeiro E eu achei tão ruim Pode ser um problema Da tradução Eu sei que tem gente Que é muito fã dessa série Não gosto nem Na verdade nem Da sinopse dessa série Eu gosto Que é essa coisa De todo mundo Nasce meio que feio Até que chega Uma determinada idade E você passa Por várias cirurgias plásticas E não sei o que E você vai morar Na parte da cidade Onde você é considerado bonito Só que A personagem principal Ela percebe que As pessoas que ficam bonitas E passam por esse processo De transformação Elas ficam meio estranhas Elas não estão Como elas eram antes Mentalmente falando Não fisicamente Nada dessa sinopse Me entretém Na verdade Eu não sei Na época Eu acho que foi uma das primeiras Justopias que eu li E eu fiquei tipo Ah, vou lá ver qual que é Parece intrigante Hoje eu não leria Hoje eu ia falar assim Gente, com essa sinopse Vai ficar difícil te ajudar Amigo E um outro livro Que eu também já falei mal Que eu sei que o Jeff Que tá me assistindo aí Também não gosta É o Problema dos Três Corpos Do Citizen Liu Eu também já coloquei Eu acho que numa categoria De piores livros Que eu já li na minha vida Aqui do canal Eu realmente Detestei essa leitura É uma ficção científica Bem densa Bem pesada Ele também é parte De uma série Se eu não me engano De uma trilogia Eu sei que tem muitos fãs É um livro cabeça É um livro que tem muita gente Mas realmente não é pra mim Então pode ser que tenha Pessoas que amem Esse livro não é pra mim Eu não consigo nem Explicar a sinopse desse livro Eu me lembro De cenas Eu me lembro de coisas Assim Mas negócio de sóis Dois sóis Aí volta Aí as pessoas morrem Aí a civilização Mas é uma loucura Eu não deixo de recomendar Para as pessoas Porque tem gente que gosta Dessas loucuras Mas pra mim não funcionou De terror eu resolvi Colocar aqui E eu peço muito desculpas Porque o autor é muito legal É o Horror na Colina Darrington Do Marcos Barcelos O próprio autor que me deu esse livro Então é um pouco complexo Mas meu compromisso aqui É com a verdade Realmente esse livro Não funcionou pra mim Ele é um conto na verdade Eu acho Ele tem tipo 100 páginas Não é um romance grande Mas eu quero ler outra coisa Do autor Eu sei que ele tem outras coisas publicadas Porque realmente esse conto Pra mim não funcionou É muito americanizado É muito pra mim Um recorte de outras coisas Que eu já li Que não tem muita originalidade Sabe Eu senti que faltou Um pouco de originalidade Faltou um pouco de entender Quem esse autor é Identidade do autor Sabe E por último Uma categoria que eu acho Que tá todo mundo Muito intrigado pra saber É o Hot Barra Erótico Eu também já falei bem mal Desses dois livros Aqui no canal Mas eu gostaria de falar mal Deles mais uma vez De uma maneira assim Consistente Pra que o meu público Principalmente pro público novo Que chegou no canal agora Conheça O primeiro é A Garota do Calendário de Janeiro É o único livro que eu li Dessa série Que tem doze livros Realmente De uma série de doze livros Você vai me desculpar Mas todos os livros São bem curtos Eles tem tipo duzentas Ou menos de duzentas páginas Tem cento e cinquenta páginas Por aí Você consegue ler rápido Conta a história de uma mulher Que resolveu se prostituir Pra caras milionários Por um ano Pra juntar um dinheiro rápido Assim Só essa sinopse Pra mim já é uma coisa Muito louca Mas a coisa É Perde a linha Assim sabe E aí cada mês Ela vai ter um cliente Diferente Vai morar na casa desse cliente Vai viver com esse cliente E vai contar a história desse cliente E coisas vão acontecer E aí ela se apaixona por um Se envolve com o outro Gente Desculpa Mas assim Não dá nem pra Não dá nem pra defender E o segundo livro É o Profundamente Sua Que é o segundo livro Da série de toda a sua Série Crossfire Se não me engano Da Sylvia Day Eu li esse livro Ano retrasado Não Acho que eu li esse livro Em dois mil e dez Não Acho que foi em dois mil e dezoito Sim Que eu li Eu li o audiobook Como eu sempre falo O audiobook de livro erótico É sempre mais divertido Porque você ouve Gemidos Gritos E coisas assim Muito boas Frases assim Bem pesadas Mas só tem É o seu Pelo menos só encontrei Audiobook em inglês Desse livro Eu nunca ouvi um audiobook Em português Mas é assim Toda Sua É aquele livro Que eu acho ruim Bom Sabe o livro que é ruim Mas você gosta de ler Porque te prende Te dá um guilty pleasure O Profundamente Sua Ele é um livro Que eu até fiquei envolvido Mas ele é tão problemático Sabe Tem uma Assim Toda Sua também é É tanto assim Um cara muito machista Muito agressivo Muito babaca Uma mulher também Totalmente Assim Com umas coisas Que não fazem sentido Sabe Umas brigas muito doidas Uns ciúmes Muito enlouquecedores Dos dois Assim sabe Não dá Não dá pra defender Esse casal Não dá pra defender Esse livro Mas eu sei que essa série É um best seller Um monte de gente já leu Um monte de gente gosta Eu não vou dizer pra vocês Que eu não tenho curiosidade De ler o próximo Se eu não me engano São quatro livros Mas eu acho que tem O primeiro livro todo seu Que é pelo ponto de vista Do cara do livro Crepúsculo está aí Pra seguir essa tendência Mas realmente Não dá Bom gente É isso Esses foram aí Os livros Posso dizer que são Talvez os piores livros Que eu já li da minha vida Que eu dividi bonitinho Aqui pra vocês Em gêneros Pra gente abordar Olha Várias coisas Eu ia colocar não ficção Mas eu Gente assim Eu li pouca coisa De não ficção na vida E eu não ia falar Aqui do livro da Kéfera Nem do livro da Viih Tube Porque Eu acho que assim Eu tenho até vergonha De falar que eu já li essas coisas Deixa Não precisa Mas Todos os outros gêneros Eu tentei aqui Pelo menos falar Dos gêneros Que eu tenho experiência Que eu já li muita coisa Eu sei que dentro desses gêneros Tem vários outros subgêneros E você poderia entrar Eu sei que ficção científica Por exemplo Você pode dividir Entre vários outros gêneros Fantasia também Mas Ah Não quis É isso Espero que vocês não fiquem chateados comigo Que vocês não me odeiem Tá Eu amo vocês Mesmo vocês gostando dos livros Que eu não gosto E eu espero que vocês façam O mesmo comigo Tá bom Comenta aqui embaixo Qual desses livros Que você já leu Ou quais E se você concorda Ou discorda de mim Se foi bom Ou se não foi Se você continuou Se foi uma série Ou se não foi E é isso Dá um gostei nesse vídeo Que me ajuda demais Não se esquece de seguir As redes sociais Livrar em Casa E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau